Olá pessoal boa tarde todo mundo tá acompanhando a gente aqui no vermelho pelo Facebook pelo YouTube a gente tá aqui com Clemente Gans Lúcio sociólogo consultor do Diese que é o departamento inter sindical de estatística e estudos sócio-econômicos a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho nesse cenário de pandemia e como é que deve ficar o mundo né como é que deve ficar a vida do trabalhador no pós-pandemia boa tarde Clemente Boa tarde Mariana boa tarde aos ouvintes e as ouvintes que nos acompanham que nos assiste aí na lá e parabéns pela iniciativa e o trabalho do portal vermelho Obrigada Clemente então é na última semana eu até a gente até deu matéria sobre isso eu conversei com você teve uma pesquisa da da Fundação Itaú que estimava que o desemprego no Brasil é na verdade tá acima do que mostra o IBGE que é 12 por cento e eles estimavam que que o percentual de desempregados podia chegar até 16 por cento nessa pesquisa queria que você explicasse isso como é que isso pode acontecer bom Mariana isso é uma questão importante a gente comentava semana passada e essa semana na terça quarta-feira o IBGE divulgou uma nova pesquisa eles produziram uma pesquisa com uma metodologia voltada para olhar semana após semana o impacto da crise sanitária sobre o mundo do trabalho chama-se PNAD COVID-19 tem uma metodologia parecida com essa que você comentou da pesquisa que dá os dados oficiais de mercado de trabalho mas ela não é comparável porque a outra é uma pesquisa trimestral essa é uma pesquisa semanal então ela tem uma outra forma de olhar a dinâmica mas ela te dá uma um diagnóstico mais preciso do curtíssimo prazo enquanto apenas dá um olhar mais estrutural esse dado de curtíssimo prazo é muito interessante porque os resultados apresentados por IBGE indicam que há em torno de 37 milhões de pessoas no Brasil hoje que ou estão desempregadas procurando emprego são quase 11 milhões e outros 26 milhões são pessoas que saíram do mercado de trabalho portanto não estão procurando emprego e dizem que não procuram mais de 80 por cento delas porque estão no isolamento na quarentena porque não há posto de trabalho a ser procurado e elas dizem que elas gostariam de ter um posto de trabalho portanto são pessoas que a economia voltando a circular voltarão para o mercado de trabalho olha boa parte dela então é esse dado IBGE é bem interessante nós temos aí um contingente de mais ou menos 37 milhões que se viessem para o mercado de trabalho todas elas procurar emprego a taxa de desemprego no Brasil provavelmente estaria entre 33 34 por cento ou seja mais de duas vezes e meia a taxa que hoje está presente na pesquisa mais estrutural do IBGE mostrando que essa nova forma de ele é o mercado de trabalho e permite olhar com mais precisão essa dinâmica de curto prazo e portanto assim um contingente muito grande de pessoas desempregadas e um contingente muito maior ainda de pessoas que não estão procurando emprego portanto não se caracteriza como desempregado porque o desempregado é alguém que não tendo um posto de trabalho procura emprego essas pessoas saíram do mercado de trabalho mas não saíram para não fazer nada elas saíram porque elas não podem estar no momento no mercado de trabalho e potencialmente voltarão a procurar um posto de trabalho no momento seguinte então esse é um dado mais interessante para gente ter o tamanho do contingente de pessoas que tá fora de uma ocupação que potencialmente gostaria de ter um posto de trabalho ou seja um desalento aí pela pandemia né porque o IBGE tem aquela categoria do desemprego também oculto pelo desalento que é que a pessoa que desistiu de procurar exatamente ali no caso da pesquisa regular você tem mais um olhar de um movimento no qual as pessoas que saem de um posto de trabalho que vão para o desemprego ao longo da do processo de procura pela persistente inexistência de uma oportunidade acabam desistindo de procurar portanto elas precisavam procuraram desistem de procurar porque não acham e vão para o chamado desalento mas é um desalento que tá muito associado a uma dinâmica ruim do mercado de trabalho essa nova pesquisa que é da da covid-19 ela faz uma leitura um pouco diferente olhando para a situação no qual não é um trabalhador que tá desalentado ele não desistiu de procurar ele para de procurar porque ele está impedido seja porque tem o isolamento seja porque ele tá proibido de circular seja porque aonde ele trabalha não não aposta lá ele é um garçom como é que ele vai procurar um restaurante que não tem atividade nenhuma então ele tá parado esperando ter um atividade voltar então com essa pesquisa você caracteriza melhor essa força de trabalho que eu vi na pesquisa anterior não era caracterizado porque aquela essa situação não existia né o que existiu era uma pessoa tá ocupada ou tá desempregada ou desistiu nesse caso ela não desistiu ela tá parada tá aguardando ela não pode procurar e ela tá aguardando então você tem uma uma um óculos melhor para olhar essa realidade e com isso você tem uma precisão melhor do do tamanho do desafio que nós temos hoje no mercado de trabalho brasileiro agora essa situação já 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 é muito grave mas tende a se agravar né porque a gente tem vários trabalhadores pendurados naquela MP 936 que permite a suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução de jornada então tem várias empresas aí que não demitiram amparadas nessa MP mas que podem demitir nos próximos meses não é isso exato na pesquisa do IBGE eles identificaram em 17,6 milhões de trabalhadores que estão ocupados mas que estão afastados do posto de trabalho e desses quase 15 milhões tem o afastamento decorrente da crise sanitária pelo isolamento pela quarentena ou seja estão em casa porque não podem ir para o trabalho porque o posto de trabalho não tá ativa é o garçom que não pode ir para o restaurante porque o restaurante não tá funcionando então oitenta e três por cento das pessoas que estão afastadas estão afastadas devido à crise do covid-19 os outros 17 por cento são pessoas que têm um acidente que estão em afastamento de saúde licença maternidade licença paternidade alguns que estão em férias outros que estão em licença especial ou seja é aquilo que faz parte da vida do dia a dia do do trabalhador mas oitenta e três por cento e esse é um número que não estava presente no passado estão afastados justamente por ter esse esse constrangimento na atividade produtiva e muitos deles estão afastados inclusive com recebendo o salário por meio dessa desse instrumento que é o benefício emergencial para sustentar os salários são quase 10 milhões de trabalhadores e trabalhadores que tiveram ou a suspensão com o pagamento do salário feito direto pelo governo ou uma redução do jornal de trabalho e parte desse custo da redução também pago pelo governo federal parte dessa medida provisória que foi agora aprovada pelo congresso pela câmara e pelo senado que garante portanto esse instrumento para cobrir uma parte dos salários então desses 17 milhões quase 10 milhões estão afastados com esse tipo de político e a gente não sabe se todas essas pessoas voltam né para os seus empregos porque com a pandemia as empresas também foram afetadas a gente não sabe quantos postos ela vão elas vão manter é e a situação se torna mais grave também porque não existe uma política do governo a gente não vê nada assim a curto médio prazo para reaquecer economia né exato parte desses trabalhadores que estão hoje afastados corre um risco de não ter o posto de trabalho quando ele for voltar porque a empresa diminuiu ou fechou ou bom as crises a crise sobre a empresa muito grave o governo a produção deve ter caído porque teve uma queda de demanda muito muito forte não vai voltar ao mesmo patamar tão cedo né exatamente então as empresas não necessariamente vão produzir o mesmo volume de bens e serviços muitas vezes as empresas que precisaram de ajuda ajuda não foi disponibilizada pelo governo federal medidas que foram aprovadas até agora não foram liberadas três meses depois então você tem um conjunto grande de trabalhadores afastados que pode correr o risco de lá na frente não ter o posto de trabalho sem deixar de lembrar que nós temos em torno de quase nove milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no chamado home office ou teletrabalho o trabalho em casa né nós mesmos eu tô aqui fazendo esse essa live a partir da minha casa e portanto fazendo um teletrabalho seja eu estou trabalhando não tô na inatividade não perdi o emprego tô tô trabalhando mas tô trabalhando a partir de casa e portanto são hoje quase nove milhões de trabalhadores e trabalhadoras que fazem o trabalho a partir de casa muitas empresas já começam falar que elas vão implantar o trabalho até o teletrabalho ou home office como parte de uma estratégia permanente ou seja muitos trabalhadores e trabalhadoras que passar a fazer esse trabalho a partir de casa provavelmente continuarão a fazê-lo depois da crise porque as empresas vão também reestruturar a sua forma de organização e isso poderá também ter emprego impactos sobre os empregos quer dizer essa é uma das coisas que deve mudar no mercado passado aí essa a pandemia né agora tem 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 um outro movimento que já tava em curso que a crise sanitária evidenciou de uma forma muito cruel né que que é o aumento da da informalidade é que é um fenômeno no mundo todo com o surgimento o aumento dessas empresas Uber, iFood, iFood, Rappi, aqui no Brasil é um pouco acentuado por uma questão de desindustrialização né de supressão dos empregos na indústria e a pandemia acentuou a vulnerabilidade em que essas pessoas vivem né você poderia comentar um pouco sobre sobre esse novo mercado? Exato bom os dados dessa pesquisa divulgada essa semana pelo IBGE mostram primeiro que houve uma redução grande no contingente ocupado né são 84 milhões enquanto já tivemos quase 98 milhões de pessoas ocupadas então tem uma redução grande porque muita gente perdeu o emprego ou tá com emprego suspenso boa parte desses que perderam a ocupação são trabalhadores da economia informal portanto são trabalhadores informais mesmo assim nesse mercado de trabalho reduzido o IBGE calculou estimou em 29 milhões o número de trabalhadores informais se nós considerarmos o mercado de trabalho isso dá quase 35% mais de um terço da força de trabalho ocupada nesse momento está ocupada na informalidade e se nós considerarmos que como eu disse são mais 37 milhões de pessoas que estão desempregadas ou deixaram de trabalhar e portanto não tem uma ocupação que se viessem para o mundo do trabalho não teriam posto de trabalho nós estamos falando aí de uma população da ordem de 66 milhões de trabalhadores e trabalhadoras ou na informalidade ou no desemprego ou no tem um distanciamento do emprego desse momento pelo isolamento portanto é um se nós considerarmos 65 milhões de uma força de trabalho de mais ou menos 115 milhões 120 é mais da metade da força de trabalho hoje é ou na informalidade ou sem nenhum tipo de proteção social ou sem nenhum tipo de ocupação no desemprego então é um mercado muito frágil e daqueles que estão ocupados ainda daqueles que estão ocupados os 84 milhões hoje é uma parte grande desses trabalhadores talvez também próximo a um terço estão em ocupações precárias ou jornada parcial trabalho intermitente é ocupação em meio período ocupação um posto de trabalho com prazo determinado seja ainda entre aqueles que estão ocupados há um contingente grande que pode ter seu emprego formalizado registro em carteira mas é um emprego frágil seja porque é uma jornada inferior ao que ele gostaria de ter seja porque ele não tem a garantia de que aquele emprego vai continuar existindo ou muitas vezes como é o caso do trabalho intermitente ele tem um fichamento de uma empresa mas ele não sabe se ele vai trabalhar essa semana uma hora duas horas ou se não trabalhar a hora nenhuma e não terá remuneração nenhuma também então a instabilidade a insegurança a precarização também é muito grande entre aqueles que têm é contrato de trabalho registro em carteira essa informalidade inclusive inclusive foi o motivo de muita gente não poder fazer o isolamento né exatamente a precarização junto com a informalidade que significa um posto de trabalho com baixa remuneração obriga que as pessoas tenham uma pressão muito forte para ter algum tipo de atividade porque elas precisam de renda para viver por isso que as sindicais tomaram como primeira medida já no início de março propor ao congresso nacional a implantação de uma renda de emergência que virou esse abono emergencial elas propuseram de meio salário mínimo foi um valor próximo a isso 600 reais com uma renda para dar proteção a esse conjunto de trabalhadores que foram os primeiros empresas afetados pela crise e junto com isso elas propuseram também essas medidas de proteção salarial que estão agora aprovadas no senado na medida provisória 936 então são duas medidas que as centrais negociaram no congresso nacional justamente para poder dar proteção aos trabalhadores e as trabalhadoras da economia informal e aos trabalhadores assalariados que teriam impacto no seu emprego porque atividade da empresa onde trabalha estava suspenso estava impossibilitada impossibilitada de realizar plenamente atividade produtiva no qual estava inserido e depois é você mencionou aí a atuação das centrais sindicais né a gente a gente vive um ambiente em que toda essa questão da organização dos trabalhadores do 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 sindicalismo ela vem sendo questionada é como algo que que atrapalharia que geraria ruído na na negociação entre patrão empregado é que seria indesejável como como uma burocracia né mas na 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 verdade a gente presenciou agora durante a pandemia é os entregadores de de aplicativo né que são trabalhadores informais eles foram para avenida paulista protestar mais de uma vez agora estão marcando aí uma greve para para primeiro de julho é a gente vai ver um um renascimento dessa discussão sobre organização dos trabalhadores sobre proteção social por causa da desse cenário criado pela pandemia olha mariana eu acho que penso que o que vai ter é uma vai acelerar esse processo é você tinha uma economia no mundo e também no Brasil em processos de mudança muito grande intenso no mundo do trabalho esse chamado trabalho berizado em plataforma era o que vinha crescendo a pandemia com isolamento acelera a criação de novos outros postos de trabalho com uso de plataformas aplicativos dos mais variados seja no comércio seja nos serviços e eu creio que o que vai acontecer que ao acelerar esse tipo de transformação como esses postos de trabalho são muito vulneráveis precários inseguros e sem proteção é muito provável como todos os trabalhadores e trabalhadores fizeram ao longo da história esses também vão se organizar vão se juntar e vão fazer o seu movimento que nós chamamos o movimento dos trabalhadores ou o movimento sindical seja um sindicalismo que é se reunir se juntar organizar se articular preparar uma pauta e para para negociação propor fazer greve para paralisação para trazer para os trabalhadores e trabalhadores a proteção que lhe julgam sejam adequada e esses trabalhadores farão o mesmo percurso muitos deles já conto com uma estrutura sindical com apoio do movimento sindical as centrais sindicais dos sindicatos também os ajudam e eles fazem parte da organização sindical muitos deles vão se vão começar a se organizar porque são forma uma nova categoria vai ter um aprendizado político sobre o que que é a luta organização o que que é o movimento sindical e assim foi a trajetória nesses 200 anos da luta dos trabalhadores em todo mundo então mais uma vez creio eu nós teremos um movimento se estruturando esses trabalhadores têm uma longa caminhada para fazer a construção da sua proteção a proteção adequada a esse posto de trabalho é provável também que esse posto se altere mude a forma de fazer de proteger de regular e tudo isso nós vamos viver aí sim acelerado pela pandemia porque ela vai colocando especialmente o uso de tecnologia de forma muito intensa o isolamento poderá favorecer a que muitas dessas atividades permaneçam como muito mais estruturais do que uma mera é um mero posto de trabalho eventual durante uma crise sanitária não eu creio que parte disso vai se transformar em uma estrutura permanente na organização do mundo do trabalho e aí terão novas lutas novas novos enfrentamentos para trazer proteção social e trabalhista para todos esses trabalhadores e trabalhadoras as centrais tem buscado interlocução com essas categorias que tem surgido nos últimos anos nos anos mais recentes pessoal da motorista de aplicativo entregador tem tem o movimento sindical procura tem relação nós fizemos por exemplo essa semana uma reunião do fórum de trabalhadores no transporte das centrais sindicais envolvendo representantes a orientação sindical dos mais diferentes modais o pessoal da área de transporte marítimo aeroviário transporte escolar transporte municipal transporte municipal transporte de cargas são mais de dez modais dez diferentes tipos de ocupações na área de transporte e um deles que estava lá é o presidente do sindicato dos motoboys justamente desses trabalhadores que são entregadores usando motocicletas eles estão se organizando ele trouxe todo um relato das péssimas condições de trabalho que vivem esses trabalhadores e trabalhadoras e mostrando qual a agenda e nós discutimos com eles ajudando a começar a pensar planejar e colocando a estrutura do movimento sindical e de apoio colocando a estrutura para o apoio para a luta que eles vão ter que fazer a organização que eles estão que eles estão desenvolvendo e isso tende a crescer na medida em que eles vão vão se organizando e que o movimento sindical também vai vai apoiando esse tipo de trabalho creio eu que a organização vai se materializando a agenda vai se constituindo as iniciativas vão aparecendo e aí as manifestações protesto greve negociação e e assim que os outros trabalhadores conquistaram cada um dos direitos foi sempre na luta com mobilização com o enfrentamento nada veio de graça nada veio de de gente que ficou parada foi sempre o movimento a luta que trouxe para os trabalhadores o que nós temos hoje que nós chamamos de direitos mas que foram conquistas feitas ao longo de muita luta e de muita mobilização clemente como é que você vê o mundo o mercado de trabalho pós-pandemia que que tipo de vagas vão surgir que tipo de vagas vão deixar de existir você já falou dessa questão do home office você vê um aumento da 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 precarização ou você você vê um retorno da proteção social olha mariana é muito difícil viu a gente não tem é muito difícil saber o que que vai vir depois né tem gente com muita esperança que ele vai vir que vai vir muita coisa nova tem gente dizendo que vai vir muita coisa nova muito pior do que a gente tinha tem gente que acha que vai muita coisa vai ser igual o que era no passado é muito difícil muito difícil prever porque ninguém sabe nem quanto tempo essa crise vai durar nem se ela vai acabar um dia ou se ela passou a ser uma crise permanente vão ter convite vinte vinte e um vinte e dois vão ter outros né vírus vamos ter outras pandemias isso não é uma coisa muito mais estrutural e portanto o mundo vai ter que se organizar para viver com etapas distanciamento isolamento muito mais frequentes se isso acontecer a economia vai ter uma mudança muito mais profunda se não for tão radical assim mudanças que ocorreram agora provavelmente vão se consolidar como parte do home office por exemplo ou dos entregadores ou do do comércio virtual tantas outras coisas né então é imaginar qual é o mundo do trabalho que vem do pós pandemia exige também responder qual é o mundo produtivo que vem daí para frente nós não necessariamente teremos o mesmo mundo produzindo do mesmo jeito se a pandemia se revela como algo muito mais estrutural é muito provável que muitas etapas na produção serão mais lentas do que eram no passado porque o tempo para preparar de isolamento de preparação de descontágio de distanciamento provavelmente levará com que a velocidade no processo de produção de muitas coisas seja muito mais demorado do que era no passado as montadoras por exemplo já estão dizendo a linha de produção para montagem de automóvel não terá a mesma velocidade portanto não sairão a mesma quantidade de carros no final da linha de produção depois de uma hora se a gente produzia 100 carros agora vai produzir 40 50 60 por quê porque a linha de produção será menor será mais lenta agora é isso é o é o primeiro impacto o segundo se de fato isso acontecer é que muitas empresas começarão a pensar cada uma pensando por si que no lugar daquele trabalhadora daquela trabalhadora que faz com que a linha de produção seja mais lenta se ele colocar uma máquina máquina não precisa de isolamento a máquina não precisa de proteção contra o vírus e que talvez seja mais útil para ele manter o seu lucro colocar uma máquina no lugar de um trabalhador e uma trabalhadora então nós podemos ter também um incentivo a uma aceleração da das inovações e o que pode ter um impacto muito ruim para o mundo do trabalho uma outra dimensão que a gente precisa levar em consideração é que se a crise sanitária se torna permanente e efeitos como aqueles mais frágeis com algum tipo de doença ou os idosos a partir de 55 60 anos que são mais vulneráveis se essas pessoas estão mais fragilizadas para enfrentar uma crise sanitária e portanto elas precisam ser afastadas isso pode criar uma discriminação grande no mundo do trabalho porque as empresas verão nessas pessoas pessoas que podem ter uma produtividade um afastamento requerido uma produtividade menor um afastamento mais frequente é algo que acontecia muito com as mulheres porque vistas como responsáveis pela maternidade ao engravidar elas estariam afastadas e portanto havia para muitos gestores de empresa um desincentivo a contratar uma mulher que ficando grávida iria para afastamento tendo filho daria atenção ao filho faltaria ao trabalho no momento que o filho ou a filha precisasse então esse tipo de coisa pode voltar a se expandir para outras pessoas que vão ser impactadas por tipo de crise como esse então você pode ter tantas mudanças de tantas dimensões que é muito difícil a gente imaginar que mundo do trabalho virá de todo modo Mariana eu creio que pensando do nosso ponto de vista de quem olha o mundo do trabalho a partir da perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras nós temos que imaginar que a nossa proposta tem que ser disputar a ideia de que neste novo mundo todos devem ter uma oportunidade de trabalho e de emprego que o trabalho o emprego mesmo que não seja um emprego assalariado mesmo que seja um emprego autônomo por conta própria precisam ter proteção laboral e proteção social e que nós devemos ter como estratégia geral a ideia de que para todos trabalharem é preciso nós temos uma redução estrutural da jornada de trabalho no mundo não é possível nós continuarmos tendo jornada de 44 horas de trabalho porque nós teremos 30 40 milhões de pessoas para colocar no mercado de trabalho isso provavelmente faria com que a nossa jornada de trabalho no Brasil no máximo fosse de 25 a 30 horas por semana se todos trabalharem menos todos poderão trabalhar se todos trabalharem menos todos poderão ter um tempo para se dedicar ao cuidado da família ao estudo ao lazer a sua formação e nós vamos poder organizar criar uma sociedade diferente agora isso é uma mudança radical em relação àquilo que nós temos hoje implica em também temos uma estratégia de distribuição da riqueza gerada pelo trabalho de outra forma é pensarmos nas políticas públicas a educação a saúde como um bem público um serviço público gratuito universal para todos então é uma podemos também pensar uma mudança radical em tudo aquilo que nós temos hoje como organização social como também podemos pensar que o que pode vir daí é uma situação muito grave e o desemprego estrutural massas de trabalhadores e trabalhadoras excluídos na pobreza na miséria é muito muito conflito social portanto esses mundos eles todos estão como possibilidade para o futuro vai depender das escolhas que nós fizemos da capacidade política de organizar o país a economia de uma determinada maneira e do sucesso político que a gente tenha nessa construção não está dado que vai ser melhor não está dado que vai ser pior vai depender muito da nossa capacidade de intervenção evidente que no Brasil hoje com o governo bolsonaro nós temos restrições severas a uma agenda mais virtuosa mas não é por isso que a gente tem que desistir de lutar nós temos que ir para frente lutar continuar trabalhando para ter uma perspectiva positiva sobre o nosso futuro é como você disse é um espaço um espaço que tem que ser disputado né porque o Brasil vem tá 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 na contramão de tudo isso é você citou a questão da redução de jornada tem várias pesquisas mostrando o ganho de produtividade do do trabalhador com redução de jornada e na verdade o que a gente fez foi trazer as 244 horas com reforma trabalhista e então assim tudo depende também de 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 desse desse governo né que que demorou a dar uma resposta crise que não tem plano para retomada da da economia então tudo depende também de disputar a narrativa com esse governo que está aí hoje exatamente a o contexto é um contexto de uma diversidade de muito grande não haverá saída que não inclua uma participação muito forte dos do estado não haverá saída que não passa por um tipo de diálogo com o setor empresarial não haverá saída que não inclua uma concepção soberana de cooperação internacional do Brasil com as demais economias não haverá saída no caso brasileiro que não inclua um arranjo da nossa estrutura federativa os municípios os estados e a união nós vamos precisar acelerar algumas reformas especialmente a reforma tributária que é reorganizar o orçamento do estado brasileiro acabar com aquela história do teto e trazer a dimensão da responsabilidade fiscal por um conjunto de regras que sejam muito cuidadosas e comprometidas com o equilíbrio fiscal e com a justiça social tudo isso é um é um trabalho hercúleo um trabalho que tem um esforço monumental a desigualdade é muito grande os ricos terão que pagar mais impostos impostos que hoje eles não pagam nós vamos precisar melhorar muito a eficiência do uso do recurso público e vamos ter que imaginar que a nossa economia precisa se estruturar a partir daquilo que é virtuoso para o nosso desenvolvimento aquilo que é base da nossa estrutura econômica aquelas nossas vocações que estão dadas pelos atributos que o território tem na agricultura na floresta no bioma no turismo na água na energia na fortalecimento do espaço urbano no transporte na educação na pesquisa ou seja nós temos múltiplas dimensões que podem dar ao brasil vetores que mobilizem o seu desenvolvimento econômico e social alguns desses vetores que nós vamos oferecer produtos e serviços para o mundo como outros vão oferecer das suas vocações também produtos e serviços que o brasil vai comprar e assim o brasil se integra mundialmente numa economia que aprenda a cooperar mais em vez de competir mas isso tudo é a disputa para frente o papel do estado é fundamental e nós temos que achar caminho temos que achar caminho para recolocar uma trajetória virtuosa para o desenvolvimento brasileiro e uma economia que seja para todos né exatamente uma economia que atenda as pessoas e não contrário as pessoas atenderem a economia exatamente realmente agradeço você ter vindo hoje obrigada é tá convidado para as próximas vezes e que dê tudo certo aí para a gente ótimo obrigado pelo convite pela oportunidade parabéns pelo trabalho e fica à disposição sempre sempre que for oportuno pode me convidar que será um prazer estar com vocês aqui bom trabalho não obrigada obrigada pessoal que tá assistindo gente e aí